Olá, oitavo ano! Vamos lá fazer a correção do nosso simulado 1 do capítulo 3. A gente fala aqui que é do capítulo 3, mas na verdade aqui no curso especificamente não tem uma divisão de capítulos. Mas o que seria aí do capítulo 3 no sistema SART de ensino do oitavo ano seria transformações geométricas, paralelismo e perpendicularismo. Aprendo algumas definições, sem mais enrolação, vamos lá começar a resolver a nossa questão. Então aperta pause e tenta fazer, entendendo as linguagens técnicas, questão bobinha, essa número 1. Apenas devemos saber resolver uma equação. Sendo OP abcetriz do ângulo AOP, AOP foi dividido no meio e esse ângulo é igual a esse, determine o valor de x. Se é uma abcetriz dividido no meio, os dois ângulos são iguais, mas nós temos que esse ângulo é igual a esse. Temos aqui 3x menos 8 igual a 2x mais 12. Vou resolver agora. 3, passo 2x para o outro lado, menos 2x, igual ao 12 que já está lá do outro lado, passo 8 para o outro lado, troca de operação. 3x menos 2x, isso dá 1x ou apenas x. E 12 mais 8, 20. Ele só queria saber o valor do x, letra C, nossa resposta. Começamos bem, bem, bem. Olha essa número 2. Não é uma questão de cálculo especificamente, mas ele está querendo que você construa essa figura seguindo o passo a passo. Vamos lá. Vamos pegar aqui, trace a reta OB. Ele traçou a reta OB. O que será o outro lado do ângulo 60? Perfeito. Está aqui. Régua OB foi traçado. O que será o outro lado do ângulo 60? Perfeito. No compasso, faça uma abertura. Hum, espera aí, espera aí, espera aí. Aqui você vai ter que tomar um cuidado, porque não é questão de verdadeiro ou falso. Lembrei de uma aluna minha que, quando mandou sobre essa questão, ela falou assim, eu comecei, professor. Mas depois que eu fui ver que a ordem, que não estava em ordem o procedimento, e é isso que nós devemos encontrar aqui. Então, vamos lá. Nós vamos montar esse ângulo. E é aí que nós vamos ter que verificar qual é a ordem, qual é a sequência. Bom, vamos lá. Pensa comigo. Deixa eu aproximar a imagem aqui. Eu vou colocar em cada um desses elementos aqui, um passo a passo. Isso vai ser... Deixa eu ver só como é que está o retorno. E eu quero que você perceba que aqui, esse carinha aqui, ele é o risco de um compasso. Só foi possível fazer esse risco porque aqui foi marcado um ponto, aqui foi marcado outro ponto, e aqui também. Só que perceba que daqui, não dá para marcar um risco com o compasso, porque se você marca o risco com o compasso bem aqui assim, você ainda não teria reta. Ou você marca esse ponto e desenha essa reta, ou você marca esse ponto e desenha essa reta. Esse seria o primeiro passo. Outra coisa, perceba que foi desenhado aqui, este pontinho. Então, para que eu direcione daqui para cá, eu preciso de dois pontos principais. E está aqui o primeiro passo. Seria desenhar a reta OPA. Aqui a gente falou... Opa! A reta OA. Eu estou desenhando a reta OA e marcando um ponto P. Vamos verificar se tem esse passo aí. e trace a reta... Aqui, olha. Trace uma semirreta OA, que será um dos ângulos de 60 graus. Perfeito! Tranquilo, tranquilo. Isso aqui é o primeiro passo. Vamos verificar. Elimina essa. Elimina essa. Vamos agora analisar. Aqui a gente consegue matar a nossa questão. Depois de marcar esse ponto, o que eu faria? Eu marcaria um ponto P, bem aqui. Vamos ver se tem isso. Marcar um ponto P. Trace OB. Não. Eu não posso traçar OB ainda, porque eu não sei que tem 90 graus. Ele quer formar um ângulo de 90 graus. Então, não pode ser o número 1 ainda. Segundo. No compasso, faça uma abertura fixa, uma abertura qualquer, e fixe a ponta seca no compasso no ponto O. Ok. Ponta seca é a parte do compasso que não risca. É só uma agulha. Então, ela vai estar marcada bem aqui, assim. Trace um arco de circunferência intersectando a semirreta OA. Trace um arco de circunferência. Daqui para cá, uma abertura qualquer, trace o arco de circunferência. Pode ser. Com o mesmo raio, opa, eu só posso ter um raio depois que eu traçar um arco de circunferência. Então, é o número 2 aqui, o segundo passo. Seria o número 2, o segundo passo. Elimina e elimina. Perfeito. Qual seria o próximo? Aqui está dizendo que é a 4, né? Eu ainda não posso. Depois que eu traço a semirreta, eu tenho que marcar onde eu vou traçar a minha reta OB. Então, o próximo passo é, com o mesmo raio, fixe um ponto P, a ponta seca em P, ok? E constroa um outro arco cortando o anterior. Cortei bem aqui, construindo outro arco. Então, seria esse. Cortado bem aqui. Aí que eu poderia fazer esse arco. E, finalmente, traçar a minha reta OB para formar um ângulo de 60 graus. Letra B seria a nossa resposta dessa questão número 2. Questãozinha chatinha, hein, mano? Porque ela está querendo que você analise qual era o passo a passo que foi utilizado para a construção dessa. Eu, hein? A questão chata. Questão número 3. Nas proposições a seguir, assinale V para verdadeira F para falsa. A gente vai precisar das definições, né? Para isso, eu vou colocar aqui um plano. Vamos supor que esse plano seja o chão de uma casa. O que a gente colocar em cima vai simbolizar as nossas retas, né? Vou tentar desenhar a porta aqui. Olha que bonito. Que janela. Então, assim, ó. Esse chão é o nosso plano. Lisinho é o seu chão. Duas retas distintas de um plano não têm pontos em comuns, são concorrentes. Não têm pontos em comuns. Para ser concorrente, elas têm que concorrer em um único ponto. Isso são retas concorrentes. Em um único ponto. Ele fala que não têm pontos em comuns. Tem um ponto em comum. Eita, matei uma carapana. Não têm um ponto em comum. Bem aqui, ó. Então, elas são concorrentes. Ele falou que não têm nenhum ponto em comum. Falso. Então, podemos eliminar a letra A e a letra D. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum. Essa é a definição. Verdadeiraço aqui, né? Ele negou na primeira e na segunda ele fez direitinho. Que bom. Vamos puxar aqui agora. Terceiro parêntese. Duas retas paralelas podem possuir pontos em comum. Falso pra caramba. Duas retas paralelas não possuem pontos em comum. Por exemplo, isso daqui são retas paralelas. Essas duas, elas, se eu prolongar, a ideia é que elas nunca se encontrem. Se eu tentar aproximá-las, mesmo que elas sejam paralelas e aparentam estar muito próximas, elas não vão se tocar. Essa é a definição de retas paralelas. Você projeta elas para cá projeta elas para cá e elas não vão se tocar. Então, eles não têm pontos em comuns, essas retas paralelas. Falso mesmo. Já dá para saber que a nossa letra é a resposta. duas retas coincidentes possuem pontos infinitos em comuns. Duas retas coincidentes é isso daqui. É quando uma literalmente está em cima da outra e elas possuem pontos infinitos em comum. Verdadeiro. Letra é nossa resposta. Mais uma questão resolvida, questão de definição. Um questionzinho bem facinho. Que bom. Inclusive, foi resolvido em sala de aula com meus alunos. Olha que da hora. aqui. Sendo R paralela a S, calcule o valor de X e Y. Quando você tiver com esse tipo de estrutura, o que você vai ter que perceber é quando os ângulos são iguais. Apareceu essa estrutura, tem que procurar retas paralelas cortadas por transversais para que os ângulos sejam iguais, para que os ângulos sejam iguais, para que os ângulos sejam iguais, para que os ângulos sejam iguais e assim por diante. Então, os ângulos que são iguais você vai igualar. Por exemplo, eu posso igualar esse 4X com esse 2Y menos 20. Só que não me interessa essa organização. Por que não me interessa? Porque eu só vou ter uma conta com duas incógnitas. Eu não vou encontrar se não der para fazer um sistema de equações. Aqui dá. Só que não é interessante para a gente ter esse comportamento. Mas eu posso pegar o 4X igualar com 120. Esses ângulos têm a mesma abertura. Pode perceber. E se você não consegue ver, dê uma olhada nessa jogadinha de ângulos aqui. Dê uma olhada nisso aqui. Observe só. São iguais. Inclusive, aqui. São iguais também. Fique atento a isso. ângulos iguais e você vai igualar e acabou. Muita coisa que ficar enrolando aqui, não. Assistendo 4X igual a 120, você pode dividir 120 por 4. X é igual a 30. Sobramos o valor de X. Letra E. Nossa resposta. Por que, professor? Porque não tem mais nenhuma outra opção ali que dá X igual a 30. Pronto. Professor, o senhor cortou 120 com 4. Por que o senhor fez isso? X igual a 120 dividido por 4. Passa para o outro lado, trocando de operação. X é igual a 30. É que eu tenho preguiça de fazer alguns cálculos. Já sei fazer direto. Faça direto. Descubriu o valor de Y. É só igualar esse cara a 120 ou qualquer um desses que você encontrou. 2Y menos 20 igual a 120. 2Y igual a 120 mais 20. 2Y igual a 140. Y igual a 140. Já dá para fazer aqui, né? 140 dividido por 2. Y igual a 70. Pronto. Aí, ó. Letra E é a nossa resposta. Uhul. Mais uma questão resolvida. Uhul. Essa daqui é fantástica. Eu gosto dessa questão aqui. Eu gosto muito dela. Porque não é que ela seja difícil. Ai, meu Deus, professor. Eu gosto de questão difícil. Não. É porque é legal ver a jogada das regras dos triângulos nelas, né? Vamos lá, gente. Regra dos triângulos. Eu acho que dá para a gente manter desse tamanho. Qual é a regra dos triângulos que tem? Porque tem um triângulo aqui e toda figura nessa estrutura. Se tiver um triângulo, monte esse triângulo. Faça esse triângulo aparecer. Isso vai te ajudar. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se você somar todos os ângulos dentro de um triângulo, isso tem que dar 180 graus. Aqui, você tem uma indicação interessante que você tem 90. E aqui, você tem 120. Toda reta em um ponto tem 180 graus. Se aqui, você já tem 120, faltam 60 graus para você completar 180 graus aqui. 120 mais 60, 180, que é uma reta em um ponto. Se você parar para analisar, você tem 90 mais 60, 150. Faltam quantos para 180 graus? Faltam 30 graus. E por que é importante isso daqui para a gente? Porque dá uma olhada no que a questão está pedindo. Calcule o valor de B. Rapidão. Do beta, no caso, e do alfa. Pensa comigo agora. se caso você encontrar essa estrutura bem aqui na sua questão, arranque essa estrutura da figura. Quer ver só? Eu tenho o beta bem aqui. Você não concorda que esse beta também mede esse carinha daqui de cima, este carinha daqui e este carinha daqui, que é este 30 bem aqui. então, eu posso dizer que beta é igual a 30. Beta é igual a 30 graus. Já tem essa resposta? Letra A. Nossa resposta. Número 5, porque não tem mais nenhuma outra que tem beta igual a 30 graus. Mas, se você quiser, você pode calcular aqui o nosso alfa. Vamos lá, calcular o alfa. Você vai ter que ter uma visão, a mesma visão daqui. Eu vou pegar e fazer uma jogadinha aqui de imagem. Eu quero que você perceba o seguinte. Se eu tiver essa estrutura, isso me interessa. Vou botar para cá. Em relação a essa reta, eu tenho o alfa sobre 3 mais alfa nesse ângulo. E perceba que ele é igual a este outro carinha bem aqui, ao 60. Então, eu posso montar essa estrutura. Me interessa montar essa estrutura, porque aí eu tenho uma equação. Eu vou colocar bem aqui essa equação. Dá para resolver. A equação é alfa sobre 3 mais alfa igual a 60. Eles são iguais. Você pode tirar o MMC, mas eu vou trabalhar com o número misto. Quem é meu aluno já está acostumado a fazer isso. Quem não é, revise o número misto. Você vai precisar. Repete o denominador, multiplica e soma 3 vezes alfa 3 alfa mais alfa 4 alfa, igual a 60. Passa esse 30 para o outro lado, fica 4 alfa igual a 60 vezes 3. 4 alfa é igual a 180. 180 dividido por alfa, ou 180 dividido por 4, isso daqui vai gerar para a gente alfa igual a 45 graus. Alfa igual a 45 graus, letra A, nossa resposta. Sou, se eu estou cortando aqui, se eu não estou passando 4 para o outro lado dividindo, é porque já dá para fazer direto, faz direto essa parada. Próximo, a questão número 6. Vou ver a transmissão aqui, como é que está? Está de boa. Na figura, há os ângulos alfa e beta de lados respectivamente paralelos, sendo o alfa igual a 8x e o beta igual a esse cara aqui. Cara, isso aqui está muito na cara o que é para a gente fazer. O alfa, eu vou redesenhar essa figura assim, para cá, aqui para cá, eu vou cortar aqui e aqui. Se você parar para analisar, aqui já é suficiente para a gente. A gente já consegue sacar que o alfa é igual ao beta. E, se bem aqui também vai ser alfa, e o alfa é 8x e o beta é 2x mais 30, perceba que esses dois ângulos são iguais. Então, eu posso dizer que 8x é igual a 2x mais 30. Passo 2x para o outro lado, 8 menos 2x é igual a 30. 6x é igual a 30. 30 dividido por 6, x é igual a 5. Ele queria... Opa, espera aí, espera aí. x é igual a 5. Vamos ver o que a gente está pedindo. Determine o suplemento de beta. Vamos encontrar o beta aqui primeiro. Isso vai substituir onde tiver x por 5. mais 30 aqui, né? 2 vezes x mais 30, 2 vezes 5 mais 30, isso vai dar 10 mais 30, isso dá 40. O beta vale 40. O beta vale 40. O nosso beta é isso daqui, gente. 40. O suplemento, ângulos suplementares são ângulos que se completam em 180 graus. então, quanto falta para 180 graus? 140 graus. Letra E seria a nossa resposta da questão número 6. Caramba! E tinha 5 na resposta, tinha 40 na resposta. Muito cuidado com essa questão, essa questão pode te ferrar numa prova. Vamos lá para a questão número 7. Questão número 7 interessante. Batendo o olho, eu já sei que esse ângulo é igual a esse. Todos têm x. Perfeito. É semelhante ao que a gente acabou de resolver, pô. Vamos lá, gente. Vamos lá. As duas retas são paralelas, RS, determina o ângulo Y. Descubro o x, substituo aqui, acabo encontrando ainda não, né? Daqui é igual a esse. Tá. Se eu encontro esse ângulo, eu encontro esse. Isso daqui faz parte de 90 graus porque aqui em cima tem 90 graus. Então, se eu encontrar esse ângulo, vamos supor que é 30, só um exemplo, esse y seria 60 porque é quanto falta para 90 graus. eu tenho que igualar esses dois caras. x sobre 4 mais 18 igual a x menos 36. Aqui. Repete o denominador, multiplica e soma. Isso daqui vai dar para a gente... Poderia fazer de outra maneira, mas eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Isso daqui vai gerar... Ah, não! Eu vou utilizar o mesmo princípio que a gente utilizou anteriormente. Olha como eu vou organizar isso daqui. Rapidinho, gente. x sobre 4. X sobre 4. Passo x para o outro lado, menos x igual a menos 36. Passo 18 para o outro lado, menos 18. Isso daqui dá para a gente trabalhar. Vou trazer para cá. Isso daqui repete o denominador, multiplica e soma ou subtrai. Eu vou usar número misto, mas você pode utilizar aqui o MMC. Tome cuidado com o jogo de sinais. 4 vezes menos 1. Aqui, menos 1x vai dar menos 4x. Menos 4x mais x isso dá menos 3x. Jogo de sinais igual menos 36 menos 18. Só me mantém um sinal nesse caso. 6 mais 8 é 14. Sobe 1. 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Negativo. Eita, que eu deixei pouco espaço. negativo. Agora, eu vou passar o 4 para o outro lado. Ficando menos 3x igual a menos 54 vezes 4. Menos 3x igual 154 vezes 4. Fazendo de cabeça. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Negativo. 6, 9. dá para dividir isso daqui. Dá para fazer de cabeça. Isso tranquilo. Eu sei que o resultado vai ser positivo porque vai ser divisão de sinais iguais. Então, eu já sei que o resultado vai ser positivo aqui. 216 dividido por 3 vai dar 21 por 3, 7, 6, 2, 72 graus. x vale 72 graus. É o x que vale 72 graus. Não vai marcar a letra B nessa número 7. Não marca. Por favor. x é igual a 72 graus. Ele quer o valor do y. Eu vou substituir. Visto que esses ângulos são iguais. Eu posso substituir aqui. x é igual a 72. Eu poderia substituir aqui também. 72 menos 36 que dá 36. Significa dizer que esse ângulo vale 36 e esse ângulo vale 36. Consequentemente, esse vale 36. Mas vamos pegar aqui. Vamos substituir aqui também. Onde tiver x, eu vou colocar 72. 72 sobre 4 mais 18. 72 dividido por 4 vai dar 18. 18 mais 18 é 36. Então, este ângulo aqui vale 36. Este ângulo aqui também vale 36. Como esse cara é 90 graus, por causa daqui de cima aqui também embaixo vai ser, 36 mais y é igual a 90. Alguns já poderiam fazer de cabeça. y é igual a 90 menos 36. y é igual a 4. 5. 54. 54 graus é o valor do nosso y. 54 graus é o valor do nosso y. Letra c de 7. Mentira, calma. Estou brincando. Brincadeira, brincadeira. Letra c de certo. Aí. Todo mundo sabe que 7 é que você diria. brincadeira. Muito cuidado, gente, com essa conta. Muito, 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 muito cuidado com ela. Primeiro, acho a x, substitui, acho o ângulo, verifica quanto falta para 90 graus. Questão número 8. Uh, questão de definição. Uh, coisinha chata. Ela é uma questão chata porque você não está vendo a imagem. Mas eu quero que você preste bem atenção na leitura. Aperta o pause e lê a questão número 8. Pelo menos, umas três vezes. Já? Perceba o seguinte aqui. Quando duas retas paralelas, são cortadas por uma transversal? Epa, professor, isso não é aquilo que a gente estava falando aqui. Dois retas paralelas cortadas por uma transversal? Acabou a questão. Vamos lá. É a mesma coisa que a gente está aprendendo. Por que ele falou de coplanares? Porque elas estão no mesmo plano. Coplanares, quando tem esse coplanares, na frente, significa mesmo. Planares vem de plano. Então, olha a definição que ele está dando do assunto que a gente está estudando. Retas paralelas cortadas por transversais. Duas retas paralelas cortadas por transversais. Vamos ver. RS, né? Coloquei aqui onde R é paralelo a S. Eles formam ângulos alternos externos suplementares. Ou seja, se eu somar os dois, dá 180. ângulos alternos externos suplementares. Observe só. A própria palavra, a própria expressão, ela diz o que é para te fazer. Observe só. De novo, observe só. Ângulos alternos, ou seja, eles vão estar em lados alternados da tua reta. E esses dois aqui são alternos. Eles estão em lados alternados. e ambos estão apontando para fora. Externos. Isso que quer dizer externos. Eles estão em lados opostos da reta e estão apontando para fora. Ângulos alternos externos. Gente, se tu pegar esse cara aqui, visto que é igual a esse, você com certeza vai perceber que seria isso daqui que a gente teria. Não seria 180 graus. E suplementares tem que completar 180 graus. Falso pra caramba essa primeira afirmativa. Não é a letra A, a nossa número 8. Letra B. Ângulos colaterais internos, ou seja, apontando para dentro, cuja soma é 90 graus. Perceba só. Colaterais estão do mesmo lado. Então, se eu pegar esses dois ângulos totais aqui, eles estão do mesmo lado. Esses daqui estão do mesmo lado e pronto. Esses daqui estão do mesmo lado. Cuja soma é 90 graus. Colaterais internos apontando para dentro da figura. Não para fora, mas para dentro. Vou pegar aqui. pan e pan. Só que eu quero que você perceba esse ângulo aqui juntamente com esse ângulo aqui. Esses são colaterais. Esses carinhas vão ser colaterais. Você não concorda comigo que se eu pegar, por exemplo, este ângulo daqui para cá seria mais ou menos isso. Puxar ele para cá. Em vez de ter 90 graus, eu teria 180 graus? Teria 180 graus. Ou você pode nem precisar ir tão além. Esse cara é o mesmo desse daqui. Se eu fizer uma projeção, esses dois aqui que eu estou dando destaque são colaterais internos. Só que a soma deles não é 90 graus. A soma deles é 180 graus. Letra C. Ângulos alternos, externos e internos congruentes. Observe só. Ângulos alternos, externos e internos congruentes. Vamos parar para pensar. Ângulos alternos, externos. Vamos pegar aqui o nosso ângulo alterno, externo. Aqui. Alterno esse cara e esse cara. Alterno os externos apontando para fora. São congruentes. Ângulos alternos são lados opostos. Externos apontando para fora. Congruentes. Mas, espera. Eu não posso dizer que esses dois que são aqui, que eles são externos. Espera. Ângulos alternos externos. Ok? Esses dois aqui. e internos congruentes. Observe só. Por que que essa afirmativa ela é falsa? Aqui, esse externo com esse daqui realmente são iguais. Mas, ele está falando dos internos. Isso daqui também é interno. E ele não é congruente a isso. Então, só tem um caso que isso pode acontecer e que não é seguido como uma lei. É se for isso daqui. Se tiver isso daqui que nem é uma transversal, não é uma perpendicular. Então, não é... não seria verdadeira essa nossa letra C, né? Vou apagar aqui. Letra B não é a letra C. Vamos ver a letra D. Ângulos correspondentes. Ele não especificou quais são os ângulos. Esse daqui é correspondente com esse. É com esse, com esse, todos de boa. Esse carinha é correspondente com esse, com esse, com esse. o que está em azul são todos iguais e o que está em vermelho são todos iguais. Seria aí a nossa letra D a resposta, né? Vamos ver se é a letra D mesmo. Ângulos colaterais, ou seja, estão do mesmo lado. Externos, cuja soma é 90 graus? Não. Colaterais estão do mesmo lado. Externos é que está apontando para fora. Esse cara, mas esse não é 90 graus. É 180 graus, se a gente for fazer a soma entre eles. Então, não é a letra A e a nossa resposta. A letra D seria a resposta dessa nossa questão número 8. De acordo com a figura a seguir, em que a reta R é paralela à reta S, assinale a sentença verdadeira. Y mede 138 graus e X e Z são alternos internos. Primeiro, vamos tentar eliminar por essas afirmativas aqui. O que a gente pode encontrar, né? X, Y e Z. O Y mede 42. Olhando para cá, para essa figura. 42 graus. Opa! Perdão, 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 perdão. Me desculpem, gente. Não é 42, não. O Y é daqui para cá. Me desculpem. É quanto falta para 180? Seria Y. O Z vale 42. Y mais 42 é igual a 180. Y é igual a 180 menos 42. Y é igual a 8. 7 menos 4, 3. Y é igual a 138. A única que dá essa alternativa é a letra A. Y mede 138. X não é igual a 42? Ou, pode até ser. Espera. X mede 42. Está certo. Rapaz, espera aí, espera aí. X mede 42. Está certo. Eu me confundi. Y não mede 42. X não mede 138. E Z não mede... O Z é mede 42. Não mede 138. Ok. Sobra a letra A e a letra B. Vamos conferir agora. As duas afirmativas estão corretas ali no início. X e Z são alternos internos. Alternos. Eles estão em lados opostos da nossa reta, né? Da nossa reta T. O X e o Z. Aqui na letra A. X e Z. X e Z. Estão em lados opostos. São alternos internos e apontam para dentro. Certíssimo. Letra A é a nossa resposta. Vamos verificar aqui a letra B da nossa questão. Então, X é igual a 42. Só que X e Z são correspondentes. Opa! Eles são correspondentes, né? Vamos lá dar uma olhada. Bom, eu acredito que essa letra B pode ser uma resposta também. Eles são correspondentes. X e Z medem a mesma coisa. Eles têm a mesma abertura. Eles são congruentes. Gabarito. 9 e letra A. Tá. Assim. Eu vou dar uma pesquisada sobre essa questão. Mas o detalhe dela é... Acredito que essa questão aqui foi tirada diretamente do livro. Vou dar uma olhada nela rapidinho. É porque assim, ela pode confundir correspondentes. Especificamente os ângulos correspondentes são esses ângulos que eles se comportam assim. Que estão na mesma posição. Ok? Não vá fazer aí um julgamento de que eles são iguais. Eles correspondem ao mesmo valor, mas eles não estão na mesma posição aqui. Por exemplo, o X e o Z nessa situação, eles são alternos internos. Eles são congruentes. Eles são iguais. só que correspondente eles deveriam estar na mesma posição, tá, gente? Então, é por isso que a gente não vai considerar a letra B como verdadeira. Definiçãozinha chata. Para mim, poderia ter unificado tudinho. Fazer o quê, né? Letra A seria a nossa resposta. Muito cuidado quando você estiver fazendo esse comportamento aqui na sua prova. Questão número 10. do triângulo ABC a seguir. Se AH é perpendicular a BC, ou seja, tem 90 graus aqui, e BS é bissetriz do ângulo ABC, ou seja, esse ângulo foi cortado em dois pedaços iguais, ele quer descobrir o ângulo BC, BSC, ou seja, ele quer o valor de X. cara, questão muito, muito bobinha. Dê uma olhada nisso daqui. Vem aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse pego esse triângulo daqui para cá, para cá e daqui para cá. Aqui dá 32. Aqui eu tenho 90 e eu consigo descobrir B. 32 mais 90, 90 mais 32, isso vai dar 2, e 122. Faltam quantos para 180? Bem aqui, seria 180 menos 122. Isso aqui vai dar para a gente. Deixa de ser 8 para ser 7, deixa de ser 0 para ser 10, 10 menos 2, 8, 7 menos 2, 5, 58. Esse ângulo é 58. Quando ele afirma que este ângulo é 58, ele está pegando e dividindo com essa bissetriz bem aqui, com essa bissetriz, esse ângulo ao meio. Então, aqui eu vou ter 58 dividido por 2. Vou aproveitar aqui. 4, 1, 18, 9, 29. Cada pedaço deste aqui tem 29 graus. então, agora, eu posso pegar este triângulo bem aqui e acabou. Eu estou fazendo a estrutura do todo triângulo tem 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem 180 graus. Está vendo disso? Deu uma olhada aqui agora, acabou a minha questão. Eu já tenho 29 e eu tenho 44. Eu somo estes dois, vai dar 9 mais 4, 13 sobe 1, 6, 7, 73. Faltam quantos para 180? 107, nesse caso, letra C, a nossa resposta da questão número 10. 180 menos 73, aqui vai dar 7, aqui vai dar 10, 10 menos 3, 7, 7 menos 7, 0, 1, 107 seria o valor do nosso x. Este ângulo aqui vale 107 graus. Letra C. e essas foram as resoluções das nossas questões do simulado 1 do capítulo 3 do nosso sistema SAS de ensino. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos, não esqueça de se inscrever nesse canal e a gente divulgar esse trabalho que está sendo feito. Inscreva-se nesse canal. Receba novos vídeos, receba, receba, receba inteligência. Tchau!